Olá pessoal, aqui é o Eduardo. Estamos analisando o Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora passamos a analisar o artigo 19. O artigo 19, ele inicia o capítulo 3, que tem como título do direito à convivência familiar e comunitária. Estamos na sessão 1 das disposições gerais. Então passamos a leitura do artigo 19 e em seguida os comentários. Artigo 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada à convivência familiar e comunitária em ambientes que garanta seu desenvolvimento integral. Parágrafo 1º. Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada no máximo a cada três meses, devendo à autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir, de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no artigo 28 desta lei. Parágrafo 2º. A permanência da criança ou do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. Parágrafo 3º. A manutenção ou a reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência, caso em que será incluída em serviços e programas de proteção, apoio e promoção nos termos do parágrafo 1º do artigo 23, dos incisos 1 e 4 do caput do artigo 101 e dos incisos 1 a 4 do caput do artigo 129 desta lei. Parágrafo 1º. Parágrafo 4º. Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade responsável independentemente de autorização judicial. Parágrafo 5º. Será garantida a convivência integral da criança com a mãe adolescente que estiver em acolhimento institucional. Parágrafo 6º. A mãe adolescente será assistida por equipe especializada multidisciplinar. Então, temos aqui o artigo 19, que inaugura os direitos da convivência familiar com a mãe etária. Toda criança e adolescente tem que conviver com sua mãe, com seu pai, com seus parentes. A criança ou adolescente, então, tem que ser educada e criada no seu seio familiar. E, excepcionalmente, devido às circunstâncias da vida, devido a vários fatores, essa criança e adolescente também tem que ter uma família substituta, devido às ocorrências que impediram de ser criada na sua família originária, pode-se dizer. Então, a criança, ela excepcionalmente será criada numa família substituta, que ambas, tanto a família inicial, a família natural, quanto a família substituta, devem assegurar a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta o desenvolvimento integral daquela criança. Então, tudo isso, toda a lei, visa proteger a criança ou adolescente no seu desenvolvimento, em uma família que seja saudável, que possa garantir e formar um cidadão completo, com todas as características e que seja alguém que seja benéfico à sociedade. Mas, é direito da criança e do adolescente, então, ser criado e educado no seu seio e de sua família. Excepcionalmente, como disse, nenhuma família substituta. Então, a família substituta é aquela que é providenciada. Uma vez que a família inicial, a família natural, não tem a possibilidade de criar aquela criança, existe a família substituta, que tem os vários meios de alcance dessa família substituta, através de adoção ou dos meios que a lei fornecer para que aquela criança seja criada por essa família, que não é, inicialmente, a sua família natural. Então, está dizendo que tudo isso é para garantir o desenvolvimento integral daquela criança ou do adolescente. O parágrafo primeiro. Toda criança ou adolescente que estiver inserida em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada no máximo a cada três meses, devendo autoridade judiciária competente com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta em quaisquer das modalidades previstas no artigo 28 dessa lei. O que está dizendo aí, basicamente? A criança que estiver debilitada em uma situação familiar que é complicada, que haja perigo para aquela criança e tudo mais, então ela estará em um sistema de acolhimento familiar. Caberá ao Estado verificar as circunstâncias, estar na garantia daquela criança e reavaliar a situação da criança de três em três meses. Devendo autoridade, então, judiciária, verificar através de uma equipe de relatório interprofissional, multidisciplinar, decidir se a criança vai ser reintegrada para a família, ou seja, devolvida para a sua família inicial, ou se ela irá para uma família substituta. E aí temos as modalidades do artigo 28, que seria a colocação em família substituta, ela é feita mediante a guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou do adolescente nos termos da lei. Então é interessante dizer isso. Verificando que uma criança está em situação de perigo, uma situação que não irá garantir o desenvolvimento integral, o juiz estabelecerá o programa de acolhimento familiar para aquela criança e depois reavaliará a situação da família natural de três em três meses e depois essa autoridade judiciária irá verificar através de um estudo de um equipe de relatório que fez e estudou aquela família se há condições. Havendo condições, a criança volta para a sua família natural. Não havendo condições, o juiz irá analisar e providenciar uma família substituta, que é basicamente uma guarda, alguém que terá a guarda daquela criança ou adolescente, alguém que terá tutela ou mesmo alguém que irá adotar aquela criança. Tudo isso nas modalidades do artigo 23, 28, que trata justamente da família substituta. Parágrafo 2º, a permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses, salvo comprovada a necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentado pela autoridade judiciária. Então, a permanência dessa criança e do adolescente nessa situação, nesse programa de acolhimento institucional, quando é que o Estado utiliza de acolher aquela criança que está em uma situação de perigo, uma situação que não garanta o seu desenvolvimento integral, esse período não pode ser mais de 18 meses, salvo se verificar que há uma urgência de se manter aquela criança por mais de 18 meses nessa situação de acolhimento institucional. Então, logo depois desses 18 meses, o juiz tem que tomar as providências ou mesmo verificar o relatório que foi elaborado para a reintegração familiar, não sendo possível analisar a família substituta através da guarda, da tutela ou da adoção. Então, esse é o caminho indicado pela própria lei, sempre verificando o desenvolvimento integral da criança e do adolescente, observando o que seria mais benéfico para a criança ou adolescente. Para o terceiro, a manutenção ou reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência. Então, voltar a criança para a sua família original ou mantê-la, reintegrar a sua família original é a preferência que a lei dá em relação a outra providência. Ou seja, antes de estabelecer uma família substituta, com a guarda, tutela ou adoção, é dada a preferência ao retorno da criança à sua família natural. Então, essa é a preferência que a lei dá. Caso em que essa será incluída em serviços de programas de proteção, apoio e promoção. Nos termos do artigo 23, no parágrafo primeiro do artigo 23. O parágrafo primeiro do artigo 23 diz que A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. Parágrafo primeiro. Não existindo outro motivo que por si só autoriza a decretação da medida, a criança ou adolescente será mantida em família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em serviços de programas oficiais de proteção, apoio e promoção. O que está dizendo aqui é uma família que não tem condições financeiras ou uma família que está passando por certa dificuldade, o juiz, mesmo assim, verificando as circunstâncias, ele irá manter aquela criança junto da sua família original e irá inscrever essa família, incluir essa família nos serviços e programas de proteção, apoio e promoção. Serviços que vão dar assistência para aquela família que está em uma situação de perigo, uma situação complicada. E também, além de analisar isso, essa situação perigosa da família, analisar também as questões do artigo 101, incisos 1 e 4. Então, artigo 101 do ECA. O que diz esse artigo 101? Vejamos na própria lei o que diz. Artigo 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. Aqui a medida do índice 1. Encaminhamento aos pais do responsável mediante termo de responsabilidade. E 4. A inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente. Então, ele está dizendo aqui, além do termo do artigo 23, do artigo 101, e também dos incisos 1 a 4 do caput, do artigo 129 da lei do ECA. O que diz o artigo 129, o inciso 1 a 4? Das medidas pertinentes aos pais ou responsável. Artigo 129. São medidas aplicáveis aos pais ou responsável. 1. Encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família. 2. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxímacos. 3. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. 4. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Tudo isso aí no artigo 129, inciso 1 a 4. Ou seja, o que a redação diz é a preferência para a família e caso haja um problema naquela família, por exemplo, os pais usam drogas, o juiz irá encaminhar para tratamento psicológico ou psiquiátrico e também a tratamento quanto a alcoólatras ou toxicômanos, etc. Tudo isso visando melhorar aquela família onde aquela criança está inserida. Parágrafo 4. Será garantida a convivência da família e do adolescente com a mãe ou pai privado de liberdade por meio de visitas periódicas promovidas ou pelo responsável ou nas hipóteses de acolhimento institucional pela entidade responsável independentemente de autorização judicial. O que está dizendo aqui? O pai e a mãe que estiverem presos, ou seja, privados, dados da sua liberdade, eles podem receber visitas dos seus filhos de forma periódica e sempre promovidas pelo responsável ou na hipóteses de acolhimento institucional, caso a criança estiver sob cuidado institucional, pela entidade responsável, os pais poderão visitar a criança ou a criança poderá visitar os pais independentemente de autorização judicial. Então, não há uma necessidade de pedir o juiz para que a criança possa visitar os pais que estiverem presos ou mesmo visitar os pais quando elas estiverem acolhidas em uma situação que o Estado entende que ela está em perigo, etc. Parágrafo quinto. Será garantida a convivência integral da criança com a mãe e adolescente que estiverem em acolhimento institucional? Então, sempre que haver uma criança com a mãe adolescente e essa mãe e adolescente tiverem um acolhimento institucional, ou seja, ela estiver em uma situação de perigo e ela acabou sendo tutelada ou resguardada pelo Estado junto aos órgãos competentes, aquela criança poderá ter acesso e garantir a convivência com a sua mãe adolescente. Por exemplo, temos um adolescente de 12 anos e ela vive em uma família que é muito complicada. Essa criança de 12 anos vive em uma família muito complicada. depois ela acaba completando 13 anos e essa família dela tem os pais que usam droga e essas drogas acabam atrapalhando a família e todo o andamento, o próprio desenvolvimento integral daquela criança. O que acontece? O próprio Estado irá ter o acolhimento institucional daquela adolescente com 13 anos e irá, durante o prazo de 18 anos, tentar solucionar aquele caso, 18 meses, né? Irá tentar solucionar aquele problema usando as próprias medidas cabíveis. O juiz, então, verificando que os pais são usuários de drogas, poderá encaminhar para orientação, para tratamento toxicônico esses pais em programas oficiais ou comunitários de auxílio. E caso essa adolescente tenha engravidado e tenha seu filho, ela terá aí o direito de acesso à sua criança, né? Terá o convívio com aquela criança mesmo ela estando em acolhimento institucional e tudo mais para garantir justamente esse contato da própria família. Para o sexto, a mãe adolescente será assistida por equipe especializada multidisciplinar. Então, a mãe adolescente, ela tem essa assistência de ser verificada sempre por uma equipe multidisciplinar. O que isso quer dizer? Uma equipe aí com advogados, com médicos, com psicólogos, com assistentes sociais. Toda essa equipe irá assistir essa mãe adolescente justamente porque além do fato dela ser mãe em uma situação complicada de familiar, ela ainda é adolescente e é menor de idade. Então, em duas circunstâncias, o fato de ser mãe, o fato de ser adolescente e o que causa a situação toda em sua família, né? Que causa perigo para o seu desenvolvimento integral. Por isso, essa mãe adolescente ela será assistida por uma equipe especializada multidisciplinar. Vários profissionais vão tentar encaminhar e fazer o possível para que ela possa ainda ter um desenvolvimento integral e ter uma boa educação, ter uma boa vida, etc. Então, esse é o artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente visando aí sempre garantir o acesso da família para aquela criança ou adolescente da melhor forma possível, verificando sempre as circunstâncias de uma família natural, de uma família originária que não está atendendo aí, né? e não está trazendo um ambiente que garanta o desenvolvimento integral. E nisso se busca aí, então, a família substituta, né? E o juiz observa sempre tendo preferências, né? Por garantir a família natural, né? A prioridade é garantir a família. Em casos excepcionais é que vai encaminhar uma criança ou adolescente para uma família substituta aí dentro daquilo que está estipulado no artigo 28. Então, esse é o artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente.